Fala galera, aqui Palhares falando, beleza? Hoje estamos aqui na tela do meu computador e vamos fazer um vídeo um pouquinho diferente. Vamos entrar aqui na página da AliExpress e vamos fazer junto uma compra aqui na AliExpress de carrinhos do filme Carros. Eu sei que no Brasil as pessoas não conseguem comprar da iCash nas lojas, a Mattel não está levando. Então muitas pessoas estão comprando na AliExpress. Então vamos comprar junto e quando eu receber esses carrinhos, nós vamos fazer um unboxing juntos. Então eu nunca comprei na AliExpress, é a primeira vez que eu fiz meu cadastro agora. Tem 10 minutos que eu fiz meu cadastro, a minha conta. Aqui ó, bem-vindo novamente ao AliExpress. E vocês vão até ver que tem alguns vendedores me dando oferta por ser usuário novo. O primeiro vendedor que apareceu foi esse cara aqui e diz que é um dos mais vendidos do AliExpress. E olha aqui ó, bônus de usuário novo. Então vamos entrar nesse cara aqui pra gente ver o que esse cara tem. Então ó, ele me dá aqui um bônus de usuário novo. Ele tem 1.582 avaliações e quase 3.000 pedidos. Então galera, como a gente está comprando na AliExpress, a primeira vez que eu compro também, esse cara aqui já vou dar uma olhada rapidinho nas avaliações pra gente ver o que o pessoal fala dele. Então ó, o cara manda pro mundo inteiro. Então aqui tem um comentário da Polônia, da Rússia, da Espanha. E aí o cara aqui, o primeiro comentário, fala que parece perfeito. Falou que não é o último pedido dele, vai fazer mais. Falou que os carros são legais. O outro, o cara aqui da Espanha, falou que é muito legal. Veio com o espelho danificado, mas é incrível a cidade. Falou que chegou muito rápido. Vamos ver se tem algum comentário do Brasil, né? Deixa eu ver. Aqui tá tudo em português de comentários, galera. Porque tá com um tradutor automático aqui na minha página, tá? Tem um cara na Itália, falou que chegou antes do previsto. Deixa eu dar uma olhada aqui nas fotos. Ó, na foto tá maneira. Maneira. O cara da Itália. Ó, outro cara aqui, um cara da Rússia. Simplesmente os melhores carros, metal, de alta qualidade. Todas as imagens são os carrinhos devidamente formados, não adesivos. Deixa eu ver. Ó, as miniaturas chegaram pro cara. Maneiras, hein? O outro cara aqui da Rússia. Olha o Maclin, galera. Na mão da mulher aqui, ó. Maravilhoso, de metal. Máquina de desenho, de qualidade. Ó, às vezes a tradução fica meio estranha, né? Na hora de ler aqui. Nossa, tem do mundo inteiro, cara. Mundo inteiro. Ah, Croácia que tem foto com vários carrinhos. Cara, pelas fotos, o que o cara tá entregando é muito maneiro. Os carrinhos, hein? Então, beleza. A gente já viu que o cara parece ser bom. Ó os carrinhos que ele tem. Ah, esse aqui, galera. Cadê? E eu vou logo procurar ele aqui pequenininho e vou clicar nele. Cadê ele? Cadê ele? Cadê? 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 McQueen Dragão. Uau! Cara, esse com certeza eu vou comprar. Talvez eu compre esse aqui, ó. O McQueen se transformando. Em... O Lightning McQueen da Dinoco. Talvez eu compre esse. Esse carrinho eu gosto muito do McQueen. Esse preto, acho que não existe, né? No filme, mas é bonito. Cruz Ramirez. Ah, eu não compraria. O Mate, eu acho que eu compraria, cara. Com esse adesivo aqui do... Do McQueen 95. Ele como... Na equipe do McQueen, né? O Hudson Hornets é bonito, eu tenho. A Lizzie. O McMissile. Eu não tenho McMissile, mas eu acho que eu não vou comprar. Eu acho que o Trattor eu vou comprar, cara. É maneiro ele, hein? Tá, vamos dar uma... Ah, olha só o McQueen de... De policial, cara. Será que é daquele filme que ele é detetive? Que o Mate é detetive? Daquele... Daquele... Daquele curta, cara. Pô, maneiro, né? Bem maneiro. Vou voltar aqui. Aí, embaixo desse primeiro, a gente ficou um tempão no primeiro. E é viciante, né, galera? Ficar pesquisando carrinho é muito maneiro, cara. Não só comprar, mas... Pô, a pesquisa, entender, conhecer é muito top, cara. Isso faz muito parte do colecionismo. Então, olha só. Esse cara aqui, ele tem mais avaliação e mais pedido do que o primeiro cara que a gente viu. Vamos ver as avaliações do cara aqui. 92... Ah, já tem uma avaliação do Brasil. Olha que legal. Qualidade nível Hot Wheels. Alto nível de detalhamento. Este é em plástico. Recomendo. Mas pesquise bastante os anúncios, pois a diferença de valor é enorme. Viu? Ele tá falando pra gente pesquisar porque tem vendedores vendendo a mesma coisa com preços muito diferentes. Então, é importante. Ah, não, cara. Esse cara aqui eu vou querer. O Stanley. Olha que maneiro o Stanley. Só que ele já falou que é todo de plástico, né? Dá pra perceber que é de plástico. Olha aqui. É plástico. Mas, pô, esse cara eu vou querer. Vou querer o Stanley. Certeza. Recomendo ao cara na França. Recebeu muito rapidamente. Ucrânia. Estados Unidos. Até caramba o caso dos Estados Unidos comprou. Olha lá. Casa dos carrinhos do cara comprou na China. Vamos ver. Estranho, né, cara? Aqui nos Estados Unidos é muito fácil comprar esses carrinhos. O cara comprou na Aliexpress. O cara na Rússia. Só o pacote veio rapidamente. Todos os carros estão em excelente estado. Obrigado, vendedor. O cara comprou bastante. Olha só. Comprou o caminhão do mate. Comprou o ruivo. Comprou sua miniatura top, ele, hein? Comprou o McQueen Dragão, ali. McQueen Dragão. Esse é o cara de hoje, hein? Deixa eu ver se tem mais algum. Olha o outro McQueen Dragão. Cara, McQueen Dragão tá detonando, hein? Galera, em peso comprando o McQueen Dragão. Olha, esse aqui tem bastante miniatura. Eu gosto de ver foto com bastante miniatura. Pra gente ver a qualidade. Cara, olha só. Olhando assim, é Mattel. Tu faz assim, Mattel. Vai ser muito interessante esse unboxing. O que a gente vai fazer depois, quando eles chegarem comparando, hein? Vamos dar uma olhada. Mas aqui embaixo tem miniatura diferente. Pô, esse cara aqui, ó. Miniatura diferente, hein? Vamos ver esse cara. Só que esse cara aqui tem 330 avaliações e 850 pedidos. Até não tem pouco pedido, nem avaliação. Mas comparado ao outro, é metade, né? Mesmo da metade. Mas também não são poucas. Avaliações. Vou pegar esse carrinho aqui. Maneiro, né? Maneiro. Os carrinhos diferentes, maneiros. Dart Veda, ó. Mate de Dart Veda, ó. Que maneiro. Mas eu não compraria esse carrinho, não, cara. Outro cara. Tem muito carrinho, gente. Muito carrinho. Meu Deus. Caralho, isso aqui. Pô, isso tem só 6 avaliações e 54 pedidos. É perigosíssimo comprar. Mas olha só, cara. Ele tem o Tick Ricks em várias cores, cara. Olha aqui. Tick Ricks de vermelho. O Luigi de Rusty's, cara. O cara fez vários negócios diferentes. O McQueen. O McQueen de Apple, cara. Caralho, que amor que esse carrinho aqui. Pô, esse cara tem vários carrinhos diferentes. Maneiro, hein? Mas não dá pra arriscar, galera. Não dá pra arriscar. Tô voltando aqui. E vou pro garantido, cara. Eu vou nesse segundo aqui. Primeiro, porque tem o... Deixa eu fechar aqui as abas. Senão fica muita aba aberta. Eu vou no Stanley, cara. Olha só. Cara, o Stanley. Eu já vou adicionar ele aqui no carrinho. Continuar comprando. O Stanley, com certeza. E o McQueen Dragão adiciona o carrinho. Esses dois. Não tem nem conversa. Deixa eu ver o que esse cara tem aqui ainda legal. Ah, o trator, né? Eu falei que vou comprar. Vou adicionar o carrinho. Continuar comprando. Eu queria muito esse McQueen aqui, ó. Porque eu acho que já existiu da Mattel uma versão dessa. Então, eu vou adicionar esses dois aqui. Espero que cheguem bonitos. Espero que chegue, né? Às vezes, a gente bota no carrinho e nem chega. Eu preciso comprar um idêntico do que eu tenho da Mattel, né? Para a gente poder fazer a comparação. Assim, a comparação para ser perfeita. Claro, a gente pode comparar modelos diferentes, né? McQueen com McQueen, mas... Para ser uma comparação perfeita, nós temos que comparar exatamente o mesmo modelo. Minha opinião, né? Acho que todo mundo concorda com isso. Então, eu acho que eu vou comprar esse McQueen aqui, cara. Do Carros 3. Porque eu tenho esse carro e é exatamente o mesmo modelo. Então, eu vou adicionar ele ao carrinho aqui. Que aí, esse cara aqui vai ser a nossa comparação total. Assim, não tem erro. É o mesmo modelo. Agora, eu queria comprar esse Mate aqui, ó. Eu tenho pouquíssimos Mate. Eu tenho três mates só. Se bem que, olha só, essa frente aqui eu não gostei. Tá vendo essa? Essa lanterna aí, eu achei estranha. Não gostei. Mas, eu acho que eu vou comprar assim mesmo. Vamos ver o preço, quanto é que vai ser, né? Vamos ver como é que vai ficar essa questão de preço. Esses descontos malucos, essas coisas. Agora, tem a Maria Busão. Eu vou adicionar lá no carrinho, só para ver o que acontece. Esse McQueen aqui é muito maneiro, né? Eu vou deixar ele no carrinho, só para a gente ver o que acontece. Eu vou comprar o McMissil. Vou botar ele aqui, não. Vou colocar ele, que eu não tenho. Adicionar o carrinho. 10 Minis. Mc Missil. Beleza. Fechei 10 carrinhos, galera. Vamos ver como é que vai fazer agora, para a gente finalizar essa compra. Então, galera. Está muito bom para ser verdade. Quando eu clico aqui para finalizar o pedido. Olha lá. Você pode comprar apenas uma oferta bônus. Então, ele nem deixa eu saber o preço dos outros. Então, eu tenho que comprar primeiro essa oferta bônus de um carrinho. Eu vou escolher o McQueen Dragão. Vou escolher ele. Já até escolhi, né? Está aberto aqui. E vou finalizar o pedido. E aí, depois. Eu entro de novo para a gente poder ver qual o preço normal dos carrinhos. Para ver se vale a pena comprar ou não. Então, vamos fechar aqui esse pedido. Então, galera. Eu fiz aqui o primeiro pedido. Da oferta bônus. Aí, agora. Eu dei uma atualizada aqui na página. Botei aqui carro de novo. Atualizei a página de pesquisa. Aí, agora. Já apareceu os mesmos vendedores que estavam antes que eu estava pesquisando. O preço deles. E esse cara aqui, lembra? Foi o cara que eu estava comprando. Foi esse cara aqui. Vou entrar de novo nele para ver os preços dos carrinhos agora. Os carrinhos estão 4,35. Mas, vamos dar uma olhada aqui. Eu não vou comprar. Eu acho que aquela quantidade toda. Vou entrar no carrinho para a gente ver. O modelo da Dinepixar. Esse e esse. MacMissar, eu não quero mais. MariaBusão, eu não quero mais. Ah, o mate eu quero. Eu vou tirar esse prateado e esse dourado. Que eu gosto muito. Mas, eu vou tirar. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carrinhos. Mas, eu já estou comprando o carrinho do dragão. Então, eu vou tirar esse aqui que se transforma. Então, aqui tem 4 carrinhos. Com mais o MacQueen dragão e 5 carrinhos. Vou comprar metade do que eu ia comprar antes. Então, galera. Voltei aqui e finalizei o pedido, tá? Então, nós fizemos 2 compras. Uma compra, aquela que eu falei para vocês. Que é a compra que saiu de graça praticamente. Essa é 1,1 carrinho. O MacQueen dragão. Por ser cliente novo. Na primeira vez que eu faço o pedido. E, tá aqui também o segundo pedido. Completando as 5 miniaturas que eu comprei. Que, no total, se a gente fizer o preço médio. Só dá 18,55. As 5 miniaturas, né? Então, 18,55 dividido por 5. Cada miniatura saiu a 3,71. Isso é o barato, né? Se a gente for multiplicar por 6, que é mais ou menos o euro hoje. Cada miniatura saiu por... Vai, 20... Não chegou a 25 reais. Saiu a 23 reais cada miniatura, mais ou menos. Claro que aqui tem miniaturas. Eu acho que o trator é todo de plástico. Eu acho, tá? O Stanley, a gente já viu que é de plástico. Num comentário, o rapaz falou que o Stanley é de plástico. Mas é muito maneiro. Eu tenho que ver essa... Essa miniatura. E vamos ver como é que chega. Então, galera. Já sabe. Quando chegar, nós vamos fazer um unboxing. Ao vivo, tá? De preferência. Eu vou tentar fazer uma live desse unboxing. Nós vamos abrir junto. Vai ser tudo junto. Ao vivo. E aqui, cara... E aí eu vou te pedir, né? Pessoal. Quem ainda não se inscreveu no canal. Se inscreve no canal. Deixa o like. Compartilha o vídeo. Me dá moral pra continuar trazendo vídeos maneiros pra vocês. Beleza? Obrigado aí por tudo. Um grande abraço a todos. Fui! E aí? E aí? E aí?